A Briosa abriu o placar nessa cobrança de escanteio. O juiz assinalou o gol contra, marcado para o volante capitão França. Ainda na primeira etapa, a portuguesa ampliou. Palinha, esse belo chute de fora d'área. Na etapa complementar, a Inter diminuiu com o Charles. O time Santista quebrou um tabu histórico. Nunca havia vencido a equipe do interior no Limeirão. Com o resultado, a portuguesa assumiu a terceira posição da Série A2 com 23 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Taubaté, na quarta-feira, às 8 da noite, fora de casa.